Eu resolvi, com 37, começar a fazer o acompanhamento. Com 38 eu fiz e não tinha nada. Eu não fiz com 39, com 40 nas minhas férias eu palpei o nódulo na mão esquerda. No momento que eu me posicionei no mamógrafo para fazer o exame, e que eu vi os olhos da técnica, ali eu já sabia. Então, nessa hora eu senti que a minha vida me foi tirado o controle das minhas mãos. A primeira coisa que eu fiz foi falar para alguns familiares, contei dentro da GE também. No mesmo momento, destacaram uma médica, mandaram uma psicóloga na minha casa. Até que, no dia que eu fui fazer a cirurgia, eu fui rindo para o centro cirúrgico. Eu falei, ah, eu não tenho mais nada. Viajo bastante, o céu é mais azul, o mato é mais verde, é tudo mais emocionante do que era antes, porque a gente poder viver a vida é a melhor coisa do mundo.